Canal e forró, arrojando o buridinho Vem só um minuto pra pensar, 60 segundos pra dizer Amiga, eu vim me declarar, estou apaixonado por você Se sou seu amigo não dá mais, não posso ficar fingido não ser eu Enquanto me abraço o cara é muito mais, só porque enlouquece com um beijo meu Quando tem minha cama, tem que ter amizade, seu corpo é desejo, quer tocar o seu Amiga, estou te amando de verdade, e é tão bonito o sentimento meu Te peço desculpa se não senti o mesmo, se vacilei, deixei vir a paixão Se era só um braço de amigo, em minha cama, pura diversão Amor ou paixão, mais amiga não Amor ou paixão, mais amiga não Amor ou paixão Amor ou paixão, mais amiga não 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 E dá só um minuto pra pensar, 60 segundos pra dizer Amiga, eu vim me deparar, estou apaixonado por você E se sou seu amigo não dá mais, não posso ficar fingido não ser eu E quando me abraço, seu cara é muito mais, soube que enlouquece com um beijo meu Quando me acama, tem que ter amizade, seu corpo é desejo, quer tocar o seu Amiga, estou te amando de verdade, e é tão bonito o sentimento meu Te peço desculpa se não senti o mesmo, se vacilei, deixei virar paixão Se era só um braço de amigo, em minha cama, pura diversão Amor ou paixão, mas amiga não, amor ou paixão Amor ou paixão, mas amiga não, amor ou paixão E quando a noite cai, aí que me dá mais Olha pro lado e vê que não está mais Aqui perto de mim, por que mudou assim? Juramos ser pra sempre e nunca ter o fim Porra, 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 moleques de patrão A partida é diferente Dá pra esconder que ainda penso todo dia em você Difícil acreditar Difícil acreditar Como é que eu fui te perder A noite a solidão bate mais forte, eu só penso em te amar Por que faz isso comigo? Por que foi me deixar? Eu choro Quando lembro de nós dois Andando pelas ruas Fazendo planos pra depois E quando a noite procuro Mas cadê você que não está do meu lado Viver assim, amor, não dá E quando a noite cai, aí que me dá mais Olha pro lado e vê que não está mais Aqui perto de mim, por que mudou assim? Juramos ser pra sempre e nunca ter o fim E quando a noite cai, aí que me dá mais Olha pro lado e vê que não está mais Aqui perto de mim, por que mudou assim? Juramos ser pra sempre e nunca ter o fim E pra cantar comigo, meus amigos da banda GS Deixa comigo o Nilson Forró, moleque de patrão Não dá pra esconder que ainda penso todo dia em você Difícil acreditar Como é que eu fui te perder? A noite a solidão bate mais forte, eu só penso em te amar Por que faz isso comigo? Por que faz isso comigo? Por que foi me deixar? Por que foi me deixar? Eu choro Quando lembro de nós dois andando pelas ruas Fazendo planos pra depois Eu te procuro Mas cadê você que não está do meu lado? Viver assim amor não dá E quando a noite cai, aí que me dói mais Olhar pro lado e vê que não está mais Aqui perto de mim, por que mudou assim? Juramos ser pra sempre e nunca ter o fim Quando a noite cai, aí que me dói mais Olhar pro lado e vê que não está mais Aqui perto de mim, por que mudou assim? Juramos ser pra sempre e nunca ter o fim Se nosso amor acabar Sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde amor Eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance Aqui no meu coração Alô, viu uma ferreira de vulgações? O Cortesia do Tocandis Tamo junto meu brother Te amava tanto Mas você não quis Jogou tudo pro alto Você pisou na bola Agora é tarde Não vai ter volta Agora vai Seguir seu caminho Que eu vou cuidar de mim Se nosso amor acabar Você que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde amor Eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance Aqui no meu coração Se nosso amor acabar Se nosso amor acabar Eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde amor Eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance Aqui no meu coração Te amava tanto Mas você não quis Mas você não quis Jogou tudo pro alto Você pisou na bola Agora é tarde Não vai ter volta Agora vai Seguir seu caminho Que eu vou cuidar de mim Se nosso amor acabar Eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde amor Agora já é tarde amor Eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance Aqui no meu coração Se nosso amor acabar Eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde amor Eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance Aqui no meu coração Moleques de padrão E toca, toca, toca forrói Moleques de padrão Uma galera quer curtir E toca, toca, libera o paredão Chegou contagiando É os moleques de padrão E a galera já chegou E a galera já chegou Pedindo pra tocar Toca o solinho aí Que a galera quer dançar E a galera já chegou Pedindo pra tocar E toca o solinho aí Que a galera quer dançar E a galera já chegou Pedindo pra tocar Toca o solinho aí Que a galera quer dançar E toca, 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 toca forrói E a galera quer dançar E toca, toca, toca forrói Moleques de padrão A galera quer curtir E toca, toca, libera o paredão A galera quer curtir É os moleques de padrão E toca, 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 libera o paredão Chegou contagiando É os moleques de padrão E a galera já chegou Pedindo pra tocar Toca o solinho aí Que a galera quer dançar E a galera já chegou Pedindo pra tocar E toca o solinho aí Que a galera quer dançar E a galera já chegou Pedindo pra tocar Toca o solinho aí Que a galera quer dançar E a galera já chegou Pedindo pra tocar E toca o solinho aí Que a galera quer dançar E toca, toca, toca forrói Moleques de padrão A galera quer curtir E toca, toca, libera o paredão A galera quer curtir É os moleques de padrão E toca, toca, toca forrói Moleques de padrão A galera quer curtir E toca, toca, libera o paredão Chegou contagiando é os moleque de patrão Olha, eu cansei dessa vida, eu não te quero mais Você pisou na bola, agora que que eu vou atrás? Segue sua vida, vê se me deixa em pazzoar Uma outra mulher que dá cara e tem muito mais Oh, oh, bom diversão Sai, não te quero mais, trem Alô, Dori, show! Essa é pra você, meu brother Aí tem a raias, toca, eu diz, hein? Respeita os cara, velho Eu vou largar pra você e você vai sofrer Eu cansei de tolerar a parigagem de você Você não quer nada, sério, quer viver de condição Amor de periguete pra mim não rola não Vai ter recaída, eu sei que vai sofrer Mas se Deus quiser eu vou me livrar de você Amor igual o seu, eu não quero nunca mais Eu cansei dessa vida, a mulher deixou em paz Não adianta chorar, nem insistir em me ligar Porque do meu WhatsApp eu vou até te bloquear Essa mina é pegada, é pior do que chulé Sai da minha cola, a mina sai do meu pé Olha, eu cansei dessa vida, eu não te quero mais Você pisou na bola, agora que que eu vou atrás? Segue sua vida, vê se me deixa em pazzoar Uma outra mulher que dá cara e tem muito mais Eu vou largar pra você e você vai sofrer Eu cansei de tolerar a parigagem de você Você não quer nada, sério, quer viver de condição Amor de periguete pra mim não rola não Vai ter recaída, eu sei que vai sofrer Mas se Deus quiser eu vou me livrar de você Amor igual o seu, eu não quero nunca mais Eu cansei dessa vida, a mulher deixou em paz Não adianta chorar, nem insistir em me ligar Porque do meu WhatsApp eu vou até te bloquear Essa mina é pegada, é pior do que chulé Sai da minha cola, a mina sai do meu pé Olha, eu cansei dessa vida, eu não te quero mais Você pisou na bola, agora que que eu vou atrás? Segue sua vida, vê se me deixa em pazzoar Uma outra mulher que dá cara e tem muito mais Porra, porra, moleques de patrão A partida é diferente E vamos sufocando a saudade Composição do meu parceiro, Vino Xavier Vamos lá, parceiro Não fui o que eu quis Não fui o que eu quis Ela foi embora, deixou a saudade O que que eu faço agora? Não consigo entender, tenho tentado esquecer Mas quando começo a beber, até a minha alma chora Vou rodando a cidade, sufocando as saudades Que ficou em mim Vou rodando a cidade, sufocando as saudades Que ficou em mim Volando a cidade, sufocando as saudades Que ficou em mim Volando a cidade, sufocando as saudades Que ficou em mim Volando a cidade, sufocando as saudades Que ficou em mim Volando a cidade, sufocando as saudades Que ficou em mim Ela foi embora, sufocando as saudades Que ficou em mim Ela foi embora, deixou a saudade O que que eu faço agora? Não consigo entender, tenho tentado esquecer Não consigo entender, tenho tentado esquecer Mas quando começo a beber, até a minha alma chora Vou rodando a cidade, sufocando as saudades Que ficou em mim Vou rodando a cidade, sufocando as saudades Que ficou em mim Volando a cidade, sufocando as saudades Que ficou em mim Volta pra mim Vou rodando a cidade Sufocando as saudades Que ficou em mim Vou rodando a cidade Sufocando as saudades Que ficou em mim Volta pra 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 mim É mais um apaixonado, iô! Alô, na viva, batista Na indústria em São Tocantins Vó, rola, bom diversão No mundo Bora falar de amor Respeita os caras, véi! Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Se arrepender vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher, eu não te quero mais Você vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais Afilando e você rodou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer, pode chorar Sua jura de amor não dá pra acreditar O seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Deixando em pedaço Queridos no peito Amor igual você nunca vai ser perfeito Melhor sozinho do que viver contigo Viver com você é meu maior gatinho Agora é tarde, vai, vai O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde, demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde, vai, vai O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde, demais Esse nego aqui não te quer mais Esse nego aqui não te quer mais Um abração pra meu parceiro Quando ele usou Dá em palmas, toca antes, hein? Bota um monte pra tocar aí, ó Chama na mutamba Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Se arrepender Vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher, eu não te quero mais Se vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais Se vacilou e acabou perdendo E você rodou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer, pode chorar Sua jura de amor não dá pra acreditar Seu amor é só Seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Deixando em pedaço Que não te quer mais Que não te quer mais Forró 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 Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e vem, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e vem, como todas as estações E pra cantar comigo, meu amigo Daniel Produções Deixa comigo Nils Porra o moleque de patrão Bora falar de amor Se ela não quer mais, saber de você Sai dessa coração, tente entender É melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e vem, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Múltiplos e razões, motivos e razões Amores e paixões Vão e vem, como todas as estações Sucesso pra vocês Tamo junto Procura entender, se ela não te quis Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ninguém fica parado Com o descrito que é bom O bote tá chegando com seu novo som Eita, meu filho Demorou, mas tá chegando, hein O nome da banda é Bom de impressão No volume 1 Forró, bom de impressão Eita, até quadrista doido Respeita os caras, velho Aqui o negócio é bom É bom demais Comenta o volume Escuta o som dos rapaz O som tá comentado Em todo lugar Até na periferia Os mano para o pé escutar Deixa eu de ouvir o rap Pra assistir forró É o bote, com certeza é melhor Todo mundo dança Arrocha, nó Isso aqui que é a lapada de forró É dois pra lá Dois pra cá Vem com o bote Vamos, bota pra quebrar A treta é doida Embaçada Se liga, só acerta Só essa lapada Eita, pisadão Doideira, o povo grita Pede a noite inteira Eita, pisadão Bom demais Se liga, só no novo som dos rapaz Eita, pisadão Doideira, o povo grita Pede a noite inteira Eita, pisadão Bom demais Se liga, só no novo som dos rapaz Origem Estúdio Gravando tudo ao vivo, hein Coração drill O homem é bom, viu Ha, ha, ha E o negócio é bom É bom demais Aumenta o volume Escuta o som dos rapaz O som tá comentado Em todo lugar Até na periferia Os balão Param pra escutar Deixou de ouvir o rap Pra assistir forró É o bote Com certeza É melhor Todo mundo dança Arrocha, nó Isso aqui que é a lapada De forró É dois pra lá Dois pra cá Vem com o bote Vamos, bota pra quebrar A treta é doida Embaçada Se liga, só cedo Só essa lapada Eita, pisadão Doiteira O povo grita Pede a noite inteira Eita, pisadão Bom demais Se liga, só no novo som dos rapaz Eita, pisadão Doiteira O povo grita Pede a noite inteira Eita, pisadão Bom demais Se liga, só no novo som dos rapaz Forró Forró Moleques de patrão A partida é diferente Oh, música maravilhosa Composição do meu amigo Junho Santos Tamo junto, parceiro Estou cansado de olhar As ondas do mar E o sol da manhã Viver assim não tem mais jeito Você feriu aqui no peito Então deixei de ser seu fã Agora é nova vida Vou procurar uma bandida Que saiba fazer amor Viver assim não tem mais jeito Você feriu aqui no peito Então me esqueça por favor Viver assim não tem mais jeito Você feriu aqui no peito Então me esqueça por favor Estou cansado de olhar As ondas do mar As ondas do mar As ondas do mar E o sol da manhã Viver assim não tem mais jeito Viver assim não tem mais jeito Você feriu aqui no peito Então me esqueça por favor Viver assim não tem mais jeito Você feriu aqui no peito Então me esqueça por favor Então me esqueça por favor Arrumei uma mulher Complicada demais Todo dia lá em casa Ela vira um clóis Ela briga Ela xinga Então me deixe em paz E pra mulher perigosa Essa é demais Arrumei uma mulher Complicada demais Todo dia lá em casa Ela vira um clóis Ela briga Ela xinga Não me deixe em paz E pra mulher perigosa Essa é demais Lá em casa Agora Já não existe Paz com a tão mareada Bem ela tá levada Demais se arribar O dedo Você tá no azar Cuidado com o banho E pra maria Não te pegar Lá em casa Agora Já não existe Paz com a tão mareada Bem ela tá levada Demais se arribar O dedo Você tá no azar Cuidado com o banho E pra maria Não te pegar Criança vai pra meu pai Minha mãe Cuidado Seu Zé Luiz Não deixe a mulher Não deixe a mulher Te pegar Não rapaz Arrumei uma mulher Complicada demais Todo dia lá em casa Ela vira um clóis Ela briga Ela xinga Não me deixe em paz E pra mulher perigosa Essa é demais Arrumei uma mulher Complicada demais Todo dia lá em casa Ela vira um clóis Ela briga Ela xinga Não me deixe em paz E pra mulher Perigosa Essa é demais Lá em casa Agora Já não existe Paz com a tão mareada Bem ela tá levada Demais se arribar O dedo Você tá no azar Cuidado com o banho E pra mulher Não te pegar Lá em casa Agora Já não existe Paz com a tão mareada Bem ela tá levada Demais se arribar O dedo Você tá no azar Cuidado com o banho E pra mulher Não te pegar Forró Forró Moleques de patrão A partida é diferente Eu sou fraeiro Sou pré-boi Sou forrozeiro Gosto de mulher Não tenho pena de dinheiro Chega o fim de semana Sabe como é É cachaça Red Bull É nóis na pista Com a mulher Eu pego minha barraca Coloco chinelão Vou para a praia Só curtir o badidão As gatas tá ligadas Já sabem o movimento Só no remelejo bruto Chega junto E cai pra dentro Sou fraeiro E gosto de fazer amor Sou fraeiro É nóis na pista Porque hoje eu tô que tô Sou fraeiro E gosto de fazer amor E gosto de fazer amor Sou fraeiro É nóis na pista Porque hoje eu tô que tô Pra cantar comigo Hamilton Leron Ô menino do Tocantins Simbora, simbora Meu parceiro Nilson Ó moleque De patrão Ô pegada boa Viu Sou fraeiro Sou playboy Sou forrozeiro Gosto de mulher Não tenho pena de dinheiro Chegou o fim de semana Sabe como é Cachaça Red Bull É nóis na pista Com as mulher Eu pego minha barraca Coloco meu chinelão Vou para a praia Só curtir o batidão As gata tá ligada Já sabem o movimento Só no remelejo bruto Chega junto E cai pra dentro Sou fraeiro Gosto de fazer amor Sou fraeiro É nóis na pista Porque hoje eu tô que tô Sou fraeiro Gosto de fazer amor Sou fraeiro É nóis na pista Porque hoje eu tô que tô Sou fraeiro Gosto de fazer amor Eu tô na pista Porque hoje eu tô que tô Benção, lá para de forró Hamilton, Lelo, Menino, Tocantins E forró, moleques de patrão Forró, bom de pressão Volume 1 Você me liga ou não Atento mais Seja o que for Eu não quero saber Mandou mensagens e me deixe em paz Procuro outro homem pra você Eu sei diminuir e ser ilusado E ser jogado nessa solidão Mas tudo acabou Caso encerrado Você só maltratou meu coração Então procuro o rumo Vai embora Mas nada de você Quero saber Se não me esquecer No fim da história Querida, sinto muito por você Vai Siga a sua vida Numa boa Procuro outra pessoa Pra te fazer feliz Mas Não siga a estrada De espinhos Não perca no caminho Não vai se arrepender Não quero mais te ver Um abraço aí pra galera Dos chonatos Do forró Alô, Jôs Nunes Alô, Sandrinho Você me liga ou não Atento mais Seja o que for Eu não quero saber Mandou mensagens e me deixe em paz Procuro outro homem pra você Eu sei diminuir e ser ilusado Eu sei jogado nessa solidão Mas tudo acabou Caso encerrado Você só maltratou meu coração Então procuro um rumo Procuro outra pessoa Pra te fazer feliz Mas Não sigo a estrada De espinhos Não perca no caminho Não vai se arrepender Não quero mais te ver Forró 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 Moleques de patrão A partida é diferente Como é lindo nosso amor Ficar sem você Não faz sentido não Não, não Eu te amo demais Você é minha paixão Você é, você é, você é minha paixão Nosso amor é igual Mas chat de TV Todo só comenta que eu só quero amar você Que eu só quero amar você Que eu só quero amar, amar você Quão é lindo nosso amor Oh, 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 oh oh Ficar sem você Não faz sentido não Eu te amo demais, você é minha paixão Você é, você é minha paixão Nosso amor é igual Manchete de TV Todo só comenta que eu só quero amar você Que eu só quero amar você Que eu só quero amar, amar você Forró, bom de perição Volume 1 Só você não sabe o quanto eu tô sofrendo Sem você O dia é tão ruim, a noite é tão vazia Sem te ver É de noite, você tá na minha cabeça Eu quero você A gente é tão linda, é um casal feliz Eu não quero te perder Eu sei que nosso amor é tão complicado Mas eu vou insistir Longe de você, você é longe de mim Mas eu até o fim Um amor de verdade, não há distância Quanto é pra valer Se você gostar de mim, juro fidelidade Porque eu amo você Eu sei que nosso amor é tão complicado Mas eu vou insistir Mas eu vou insistir Longe de você, você é longe de mim Mas eu até o fim Um amor de verdade, não há distância Quanto é pra valer Se você gostar de mim, juro fidelidade Porque eu amo você Só você não sabe o quanto eu tô sofrendo Sem você O dia é tão ruim, a noite é tão vazia Sem te ver É de noite, você tá na minha cabeça Eu quero você A gente é tão linda, é um casal feliz Eu não quero te perder Eu sei que nosso amor é tão complicado Mas eu vou insistir Longe de você, você é longe de mim Mas eu até o fim Um amor de verdade, não há distância Quando é pra valer Se você gostar de mim, juro fidelidade Porque eu amo você Eu sei que nosso amor é tão complicado Mas eu vou insistir Longe de você, você é longe de mim Mas eu até o fim Um amor de verdade, não há distância Quando é pra valer Se você gostar de mim, juro fidelidade Porque eu amo você Ei, ei, ei Ei, ei Não há distância Não há distância Forró Forró Moleques de patrão A partida é diferente Quando eu te vi Pela primeira vez Minha paixão E só lembrança E só lembrança Restarão do nosso amor Oh, 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 oh Quero voltar no seu tempo De amor No queres que se equivoce Mi amor Quero voltar no seu tempo De amor No queres que se equivoce Você é meu amor Quando eu te vi Pela primeira vez Pela primeira vez Minha paixão Minha paixão E só lembrança Restarão do nosso amor Oh, 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 oh Quero voltar no seu tempo De amor Quero voltar no seu tempo De amor No queres que se equivoce Mi amor Quero voltar no seu tempo De amor No queres que se equivoce Mi amor Quero voltar no seu tempo De amor No queres que se equivoce Mi amor No queres que se equivoce 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 Forró, bonde e pressão, volume 1 E esse é apaixonado hein Aqui o bonde também fala de amor Eu até que tentei, só que ela não quis Um amor dividido, ainda escondido Sei que era lindo, mas era perigoso Achei melhor terminar, antes de se machucar Paulinha me desculpa, deixa eu te falar Um amor desse jeito, pra mim não vai rolar Segue seu caminho, é melhor acabar E saiba com o tempo, a gente pode voltar Em nossa casa, nossos filhos criar Mas isso é o tempo que vai determinar Ah, 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 se toda gente ser feliz Você pode esperar Ah, 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 não é muita certeza Mas podemos tentar Ah, 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 se toda gente ser feliz Você pode esperar Ah, 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 não é muita certeza Mas podemos tentar Eita Eita É paixão pra mais de quilômetro Alô, Paulinhas do meu Brasil Eu até que tentei, só que ela não quis Um amor dividido, ainda escondido Sei que era lindo, mas era perigoso Acho melhor eu terminar, antes de se machucar Paulinha me desculpa, deixa eu te falar Um amor desse jeito, pra mim não vai rolar Segue seu caminho, é melhor eu acabar E saiba que com o tempo a gente pode voltar Nos pôr em nossa casa, nossos filhos criar Mas isso é o tempo que vai determinar Ah, 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 se toda gente ser feliz Você pode esperar Ah, 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 não é muita certeza Mas podemos tentar Ah, 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 se toda gente ser feliz Você pode esperar Ah, 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 não é muita certeza Mas podemos tentar Forró, forró, moleques de padrão A partida é diferente Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos ao bailar ao vento Pela estrada com seu caminhão Travado no peito Vou voar nas nuvens Mas enquanto isso nas estradas Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos ao bailar ao vento Pela estrada com seu caminhão Travado no peito A sombra de um dragão Tive um sonho de ir pra Nova York Levar a namorada Fazer meu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso nas estradas Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Ana Carolina Eu te amo tanto Eu só não quero é te perder Com medo ser fiel E te dar amor E nunca te fazer sofrer Eita, motão chumado Alô, meu brother Vitor Martins Produções O homem é moral, viu Abração, meu brother Sabe aquele dia que eu te conheci Que você me olhou e sorriu Quando eu para tirar você do pensamento Eu chamo por seu nome a todo momento Tudo começou assim de repente No outro cara de olhar nós se apaixonou Só penso em você e não vou negar Não dá pra esquecer o teu sorriso O nosso amor tá lindo demais Eu amei te conhecer O Ana Carolina Jamais Vou te fazer sofrer O nosso amor tá lindo demais Eu amei te conhecer O Ana Carolina Jamais Vou te fazer sofrer Eita, Ana Carolina Nunca mais eu te faço sofrer não, viu Sabe aquele dia que eu te conheci Que você me olhou e sorriu Quando eu para tirar você do pensamento Eu chamo por seu nome a todo momento Tudo começou assim de repente No outro cara de olhar nós se apaixonou Só penso em você e não vou negar Não dá pra esquecer o teu sorriso O nosso amor tá lindo demais Eu amei te conhecer Eu amei te conhecer O Ana Carolina Jamais Vou te fazer sofrer O nosso amor tá lindo demais Eu amei te conhecer O Ana Carolina Jamais Vou te fazer sofrer Porra, porra, porra De patrão A batida é diferente E essa música vai pro meu amigo Jackson Santos Eu vou embora Vou deixar a saudade Pra meus amigos da população Minha mulher hoje brigou comigo Deixei sozinha só na solidão Me deu um chute sem nenhum motivo Eu quero que você saia do meu pé Agora é tarde pra se arrepender Porque eu tenho já outra mulher Agora é tarde pra se arrepender Porque eu tenho já outra mulher Pode faltar arroz Pode faltar feijão Pode faltar café Mas mulher não falta não Tô louco Sem destino eu não ligo pro cruzoê Bato a bota no chão até o dia amanhecer Pode faltar arroz Pode faltar feijão Pode faltar café Mas mulher não falta não Tô louco Sem destino eu não ligo pro cruzoê Bato a bota no chão até o dia amanhecer Eu vou embora Vou deixar a saudade Pra meus amigos da população Minha mulher hoje brigou comigo Deixei sozinha só na solidão Me deu um chute sem nenhum motivo Eu quero que você saia do meu pé Agora é tarde pra se arrepender Porque eu tenho já outra mulher Agora é tarde pra se arrepender Porque eu tenho já outra mulher Pode faltar arroz Pode faltar feijão Pode faltar café Mas mulher não falta não Tô louco Sem destino eu não ligo pro cruzoê Bato a bota no chão até o dia amanhecer Pode faltar arroz Pode faltar feijão Pode faltar café Mas mulher não falta não Tô louco Sem destino eu não ligo pro cruzoê Bato a bota no chão até o dia amanhecer Tchau tchau Obrigado.